Gente, meninas, vamos pra onde agora? Fazer a feira da semana! Vamos pegar tomate ali, gente, agora! Injece a cola de tomate, gente! Acompanha aí, tá, gente? Muita resenha hoje! Gente, olhem! Arruma tomate, eu vou levar pra casa agora, olhem! Olhem, gente, tomate, tomate, agora vou escolher... Olhem só, arruma! Agora eu vou escolher pra levar pra casa! Olha, aqui a sacolinha na mão já, olha! Pega, eu vou subir agora em cima dessa carroça! Quero saber como é que eu vou subir aqui, mas eu vou subir! Vim, vim, vim! Bota, bota, bota! Bota uma cachavarinha aí! Bota uma cachavarinha, aquela sobra! Chega! Vem esse lado aí! Vem esse lado aí! Gente, tentando subir aqui! Oi! 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 E agora? Vem! Oi! Vai agora! Vai! Vem aí! Vai! Não vai! Não vai! Não vai! Não vai! 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 Agora vai! 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 E o outro lado? De onde? Não vai! Não vai! 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 Vem, então! Vem, então! Vem! Não, não! Vem! Ou... Eu procuro os tomates verdes, tá, gente? Pra colocar aqui. Olha que bichos bonitão. Pra durar a semana todinha. Olhem. Lindo e doido. Eu vou botando nas redes sociais. Olhem, gente. Ai, 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 ai. Tá morto. Olha, gente. Nós já estamos saindo aqui com a Feira da Semana. Olha aqui, ó. Todo mundo com as bolsas tudo cheio. Olha a bolsa de Arthur ali, ó. Bolsa de Arthur que vai cheia mesmo? Uma Feira da Semana. Gente, o quilo de tomate tá quase 10 reais. Diga aí, eu come. 50 contos de tomate aqui, ó. E amanhã de manhã que vai chegar uma carroça de pimentão, cebola, tomate. Amanhã tô chegando aí com minhas vizinhas. Da outra vez que eu levei, gente, eu entreguei as minhas vizinhas. Cada uma a sacola. Aqui a sacola que ela vem folgando. Aí, quando for amanhã, minhas vizinhas se preparem aí que eu tô levando tomate pra vocês. Gente, querem coisa boa. Vim morar em Pereira. Isso aqui é fartura, viu? Vim pra cá dar aula. Saiu cheio de coisa boa. Toda vida eu levo as coisas. Aqui é carroça de batata. Carroça de batata, né? Batata doce, né? Batata doce. Tem carroça de cebola. Pimentão. Aí, gente, tá vendo? Enquanto vocês aí tão tudo comprando... Oi, dá cara aí. Verdura tá caro. A gente tá aqui em Pereira. Ó, levando de graça. Levando pra Parazinho. Então vamos valorizar Pereira, né? Aê, Pereira! Uhul! Arrasando! É, minha gente. Não brinquem não que... Eu vim do Parazinho, tratamento do Parazinho. Pra chegar em Pereira e levar frutos, viu? Pra casa. Tchau!